Programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Décio Almeida Dental Ateliê e Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No Entre Nós dessa semana, minha querida amiga Lilian. Traremos uma palestrante, ela que fala sobre motivação, quais os hábitos que devemos mudar na vida profissional e também pessoal. Exatamente, teremos também o passo a passo de como fazer, decorar docinhas para o Natal, para presentear, para decorar sua própria festa, ganhar uma graninha. Boa, hein Lilian? Tudo isso... E muito mais... Aqui no Entre Nós. A coisa que eu mais amo na vida é ter motivo para dormir, para acordar, para vir trabalhar, para vir você, para estar com você. Ih, gente do céu. O quê? Eu tô feliz. Primeiro que é o seguinte, você vive com felicidade, parece que tem uma bateria 320, não sei aonde aí. Ai, desculpa. Alô? Tudo azul, é? Tudo azul hoje, porque estamos no novembro azul. É mais um motivo para estar feliz. Olha, mas a gente veio sem querer, deixa de ser fresca. Não, ninguém precisa saber que a gente não combinou. Você tá bonzinho, meu amor? Tô ótima em você. Tô ótima. Tudo bem com você em casa aí? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Graças a Deus, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Eu vim aqui ouvindo para a TV, né? Pôr na mão do meu chifre. Melhorou, né? Depois daquele tombo, né? É, baixou bem o chifre. Eu vou ligar para a sua esposa, vou falar para ela que já baixou um pouquinho. Ela calmou. Já pode retomar. E aí eu vim agradecendo, né? Que capacidade é nossa de poder enxergar, andar, respirar. Não sentir dores. Nada. Aqui é uma coisa tão maravilhosa. A vida é maravilhosa. Então hoje é presenteado toda hora com a vida, com coisas tão boas. E assim, pequenas coisas que muitas vezes, né Línia? Nós deixamos de agradecer. Exatamente. Porque a gente acha muito comum no nosso dia a dia. Lembramos muito de cobrar, né? Pedir. Pedir. Mas não agradecemos aquilo que já temos. E a base de tudo é o agradecimento. E o resto, né? E você sabe que nas empresas, cada vez mais, inclusive, tem se aplicado essa questão da mentoria. Justamente para mudar também a forma que o funcionário, o colaborador, tem que ter dentro da empresa. Exatamente. Mudar o psicológico, o comportamental. Porque bons pensamentos criam bons fluidos que atraem boas situações na vida, não é verdade? Com certeza. E por isso nós trouxemos aqui, inclusive, uma... Ela que é palestrante. Ela trabalha também radialista. Ela é muito elegante, muito bonita. E nós recebemos aqui a dona... Ó, a dona não, né? A querida. A nossa querida amiga... Dona da palavra. A dona da palavra, Mari Dantas Agostinelli. Princesa, motivação pessoal e profissional. É isso. Seja muito bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Adoro falar sobre esse tema, porque todos nós temos que estar sempre motivados. Sim. Todos nós temos que acreditar muito em si. Você acha que o trabalho de mentoria, essa coisa da mudança comportamental mental, que as empresas deveriam, ou já estão fazendo algumas delas, em relação ao colaborador? Porque é super importante, né? A gente tem uma cabeça hoje de chegar no trabalho e agradecer por aquela oportunidade, estar trabalhando no lugar, um lugar que você tem para se encontrar na segunda-feira, às oito da manhã, e se despedir nas sextas, às seis da tarde, né? É tão bacana isso. Alex, a primeira coisa, não só ao chegar na firma. Você tem que agradecer em casa, quando você já levantar. Ao abrir os olhos. Ao abrir os olhos. Ao você olhar no espelho, quando você for escovar os dentes, você diz, obrigada, meu Deus, estou iniciando mais um dia. Aí já começa, inicia o seu dia bem protegido. Já está um pouco mais motivado. Aí motiva mais ainda pela saúde que você está tendo, pela oportunidade do emprego que você está tendo. Você está num lar, você tem casa. Sim. Você acabou de acordar numa cama gostosa. Sim. Então, tudo isso já é motivo para você se animar e sair de casa feliz. Agora, Mari, os hábitos são os culpados, né? Por assim dizer, porque é bom e o que é ruim nas nossas vidas. Então, eu pergunto a você, quais hábitos são os corretos ou alguns deles essenciais para atingirmos uma plenitude aí no pessoal, no profissional? Poderia me citar alguns? Sonhos. Oh! Eu sou uma etéana sonhadora? Por isso que você é mulher feliz. Ai, tá vendo, Alex? Sonhe. Sonhe muito. É, você tem sonho, você tem meta, você alcança a sua meta. Quer melhor realização do que essa? Você conquistar, o desafio que estava à tua frente, você superar? Esse seria o maior hábito. O maior. E melhor. O que te leva para frente é o sonho. Agora, o que não pode é a reclamação. Sim. O que não pode é viver a vida reclamando. É, murmurando, né? Certo. As pessoas murmuram muito. Isso. Atrasa, né? Isso atrasa. Não, mas esses hábitos dentro do trabalho, por exemplo, até para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão trabalhando e outras que estão em busca. Esses hábitos que nós tenhamos que ter, além do agradecimento, essa coisa toda, dentro da empresa, o que você coloca de mais importante? Corrói. Se você chegar a uma pessoa, uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que chega com o sorriso de um bom dia, ela já dá um bom impulso dentro da sessão. Já contamina para o bem. Já. Agora, chegar aquela pessoa que já você fala bom dia, bom dia por quê? Exatamente. Só se for para você. E nem, ou uns que nem respondem. Nem responde. Então é aquela pessoa que senta na cadeirinha, na mesinha e fica ali. E a desculpa da dor de cabeça ou da TPM, no caso da mulher? Ah, essas aí, então, tem que trabalhar muito bem isso aí. Ela tem que trabalhar. Por isso, ela tem que se gostar. Você tem que se conhecer. Você se conhecendo, você sabe o seu limite. E não adianta eu vir e falar para você que eu estou com a minha TPM. Você vai resolver? Não. Então, eu fique comigo, mas para você, eu mostro meu sorriso, minha alegria, minha beleza, a minha disposição. É isso que tem que ter sempre a disposição. Agora, Mari, é uma grande dificuldade do ser humano, isso é fato, né? Alex, que tenta alguma coisa, tenta um novo trabalho, uma nova profissão, às vezes até um novo relacionamento e falha. Como se motivar a retomar isso? Mas é isso que você tem que refletir, a reflexão. Eu errei aonde? E aceitar que você teve o erro e em cima do erro você cresce duas vezes. É verdade. Você muitas vezes, você aprende duas vezes com o erro. Aprendemos com os erros, né, Mari? Os erros, os erros te fazem levantar muito mais. Eu prefiro muitas vezes, quando eu erro, porque eu sou exigida muito mais, do que só acertar os seus elogios. Por exemplo, as pessoas, a gente, ah, eu sou feliz porque eu faço com aquilo que eu gosto. E a pessoa que trabalha e não faz aquilo que gosta, como é que fica? Não, aí é terrível. Mas a boa parte não faz o que gosta. Mas por isso que não faz bem. Sim. Se você gosta do que faz... Mas precisa, como é que faz daí? Não, aí procure outra coisa. Não adianta você ir mal-humorado. Você nunca vai fazer bem. Você nunca vai fazer um bolo bem feito. Quando a musiquinha da... Quando você não gosta de fazer o bolo. Aquela musiquinha do Fantástico do Minho, o toque gelou a barriga, é que você está no lugar errado. É isso? Com certeza. Com certeza. Isso é um bom exemplo. Ótimo exemplo. Agora, se não existe uma saída, o único emprego no momento é aquele. Se trabalhe. Não, trabalhe. Mas procure, então, fazer o melhor possível para que você tenha qualidade. Que o universo vai conspirar a favor. Não tenho nem dúvida. Senhora Agostinelli, quais são os principais problemas que ocorrem dentro da empresa, que o funcionário acaba perdendo o emprego e às vezes ele nem sabe o motivo. Quais são os principais? Falta de interesse, falta de conhecimento, falta de sociedade, de associar-se com os grupos, não saber trabalhar em grupo, ser individualista. Tudo isso contribui para que a pessoa fique completamente fora e retirada do grupo. Com certeza. Com certeza. E tem muita gente ali na fila querendo entrar. Egocentrismo seria isso? Tem um sereno sair, tem dez querendo entrar. Exatamente. E desses dez que fazem até melhor que você, só que não tiveram a oportunidade que você teve. Correto. Se deram a oportunidade, você está ali, valorize. Procure mostrar o melhor, corra atrás. Quanto mais desafios na vida a gente consegue ganhar, mais satisfação. É a melhor coisa quando você comemora o seu desafio, ganho. E não importa a função, né? Não importa. Agora. Ou mais simples que seja. Só, eu estava dando aula no Monteiro Lobato e a Coca-Cola fica ali do lado. Eu sempre fazia meus passeios para mostrar aquelas palestras motivacionais que estavam para as crianças. E um aluninho falou para mim, dona Mari, eu só fico pensando assim, se um dia eu tiver a senhora entrar aqui e eu estiver limpando o chão da Coca-Cola. Mas qual seria o problema? Tem que alguém limpar. Correto. Alguém tem que fazer essa função. E é uma função importante. Mas é que a senhora fala tanto que eu tenho que ser gerente do banco, se eu não for gerente do banco e eu tiver que limpar o chão, eu falei, vai ser espetacular do mesmo jeito. É, o professor Enéas, até das palestras dele, falecido Enéas, né, que era um grande candidato, ele dizia isso aí, nós temos que valorizar dignamente aquele que limpa e aquele que é físico nuclear. A diferença de um para o outro é única, a informação. O que precisa é você estar motivado, você está trabalhando gostoso, gostando do que você está fazendo. Exato. É isso que precisa. Agora Mari, para a gente fechar essa entrevista deliciosa, eu queria fazer tanta pergunta para essa mulher, mas a nossa diretora já está assim ó, valeu, valeu. Me conta uma coisa, quais questionamentos podemos fazer, quero fazer essa pergunta na íntegra, quais questionamentos podemos fazer a nós mesmos para estimularmos reflexões e mudanças positivas em nossas vidas? Fazer uma alta análise, olhar para você e falar, eu estou feliz, eu sou uma pessoa realizada, o que eu estou fazendo está me satisfazendo de fato? Correto. Se essas perguntas não são sim, você tem que mudar. Urgente. 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 Olha, por falar em mudança, aproveitando o gancho dela aqui, mudança é uma coisa super importante, né? Nossa. Porque morar bem faz muito bem para tudo, né? Não tem nem dúvida. Não é verdade? Opa. Por isso que eu gosto de falar do Residencial Natural Park. Não, e eu sou apaixonada naquele lugar. O local, né? Você está próximo da prefeitura, o passe municipal ali, caminhar. E Alex, o preço é bom, né? O preço é bom. Eu andei dando uma olhada, o preço é bom, já não estou começando a juntar minhas moedas, não. Não, você sabe que o lugar é todo arborizado, tem uns prédios, né? São uns prédios urbanos lindíssimos, dentro de uma área natural. Mas pense em você, você está se aperreada, aflita e vai passear num lugar desse. É, fica ali, senta no banquinho, tranquilo, vai na beira da piscina, reflete. Então vamos nos despedir dela para curtirmos o vídeo juntos. Olha, muito obrigado pela tua presença. Fica com o convite, inclusive, para você conhecer o Natural Park também, um lugar tranquilo, viu? Maravilhoso. Querida, foi uma honra. Uma honra estar com você para nos trazer esse conhecimento. Volta mais vezes. Com certeza. Então mandem perguntas para a nossa querida Mária Guccinelli. Com certeza, é um prazer estar aqui. E agora vamos juntos curtir o Natural Park. Quero viver no melhor de Sorocaba. Quero segurança, tranquilidade, quero tudo de bom. Sempre ao meu lado. Uau! Não existe nada igual ao natural. Quero uma nova dimensão para a minha vida. Quero conforto para a minha família. Eu não abro mão da sofisticação. Sim, eu quero o melhor. Quero caminhar na natureza. Curtir o silêncio. Quero diversão, liberdade. Quero o privilégio de morar em um apartamento junto a um parque natural exclusivo. Quero viver aqui. Natural Park, o primeiro apartamento natural life de Sorocaba. Bom dia, vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha, o Entre Nossos é uma coisa que é muito legal. A gente sempre recebe alguém trazendo algum docinho, um salgadinho aqui pra gente no estúdio e a gente ama. Então eu quero falar pra você que tá em casa, que gosta de fazer alguma coisa, entra no Facebook da TVR e fala assim, quero levar um salgadinho pro Alex e pra Lilian, a gente aceita de bom grado, porque a gente passa fome aqui no estúdio. Antigamente quando tinha aquele programa, o nosso espaço lá do cinema, tinha pipoquinha, agora nem água tem mais, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Atenção, distribuidor de água, potável, manda pra nós um caminhão aqui. Bom, Lilita, boa filha. Eu tô ótima, meu amor. Agora deixa eu te falar uma coisa, essa angústia toda que você tá aí, porque você tá sentindo o cheirinho do que tá pairando aqui no estúdio. Olha que gracinha essa menina aí. Mas eu vou deixar você ainda com um pouquinho de coceira na garganta, porque antes eu quero um recadinho da Liliana Arabecki, a Cinema Decor. Olá pessoal, como vocês sabem, a Cinema Decor é uma loja de móveis, móveis de diversas marcas. Uma delas é a Sacara, que a gente sempre comenta aqui com vocês, inclusive a gente está na promoção agora no mês de novembro, que é muito bacana, porque tem sempre repaginação pra Natal, Ano Novo, é sempre bacana colocar uma peça nova a mais, pra dar aquele ar de Natal e Ano Novo mesmo na casa de vocês. E a Cinema Decor, a gente não simplesmente só vende os móveis, a gente faz todo o acompanhamento. Então, se você, por exemplo, comprar um living, a gente vai e coloca o tapete no lugar, a gente abre e leva todo esse lixo embora, então a embalagem do tapete, a embalagem do sofá, as caixas, porque nesse momento você já não tem mais caçamba, a sua obra já acabou se você estava em obra. Então a gente sempre tem esses cuidados. Vocês estão vendo aí no vídeo, quando a gente estava acompanhando em uma casa a instalação de papel de parede. Então sempre a gente está presente, sempre alguém da Cinema Decor está presente em todas as situações, desde o orçamento, da venda, da instalação, até que você fique realmente satisfeito. Então venha pra Cinema Decor, nos avise o que você quer, deixa a gente te ajudar e você vai ver um resultado lindo como esse na sua casa. Sabe do que o Alex está falando? Lilian, olha essa faca, Lilian. Eu vou mostrar pra vocês o que o Alex está falando. Dá uma olhada nisso. Ai, Lilian, pelo amor de Deus, me dá um pedaço. Olha, Alex do céu, ainda é crocante pra ajudar. Meu Deus do céu. Que água na boca, um cafezinho agora. Eu estou sentindo que, estou começando a babar. Abre logo isso aí, Lilian, pare de falar. Deixa eu colocar isso aqui, que eu fiz uma bagunça aqui. Não tem problema, abre. Olha isso, olha isso. Não, vocês estão vendo? Olha isso, olha, olha, olha isso, gente. Só que aqui é uma casca crocante de chocolate. Ai, que desmonta. Olha, Alex, você sentiu que deu até uma travada na garganta? Calma um pedacinho, Gravelina, calma um pedacinho pra ver se é bom. Morde, morde com o gosto, morde, por favor. Pode, pode, diretora, pode? Vai que pode, menina, que pergunta. Faz biquinho, faz biquinho. Mula, 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 mula. Isso. Que que é isso que se pula esse, Lilian? É isso, Tazinho pelo choco. Olha, que maravilhoso. Tô, até baixou o santo nela agora. Thaís, desculpa, foi mais forte do que eu. Pessoal, olha só. Eu estou aqui com a Thaís. Prazer. Da Doce Cacau. Gente, juro por Deus, é um sabor. É uma coisa impressionante. que essa mulher faz, arrasa. Posso comer um pedacinho? Não vou continuar na pele. Gente, incrível. A Thaís, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu já comecei destruindo aqui seus doces porque eu não estava aguentando mais. É muita tortura. Agora, me conta uma coisa. Essa Doce Cacau, essa magia que está vindo aí. Legal o nome, hein? Lindo o nome, né? Legal. Não, você precisa ver o sabor. Você não vai comer isso aqui, não. Além de fazer pães de mel, que é, assim, uma paixão nacional, com chocolate crocante por fora, gente, o pão de mel por dentro é algo inexplicável. Faz eventos o ano inteiro, todos temáticos, não é isso? Sim. Super-heróis, essas coisas todas. Sim. No entanto, hoje, a Doce Cacau vai mostrar pra gente a fazer pães de mel pro Natal. Decoração natalina, é isso? Isso mesmo. Então me fale, arrase. Nós vamos começar agora. Nós vamos fazer um pão de mel personalizado natalino. Nós trabalhamos com a pasta americana, que é a pasta de açúcar. Eu já trouxe o pão de mel pronto. Nós só vamos personalizar ele. A pasta americana, a gente tem que sovar bastante ela pra poder estar trabalhando com ela. Pra ela não ficar com um pedaço de açúcar. Exatamente. Uma observação muito importante. Eu quero que você note que nós vamos mexer na pasta, nós estamos sem luvas. Porque marca digitais, não fica legal e tal. No entanto, ó, veja, eu tirei todos os meus anéis, pulseiras, porque ela me obrigou a mexer na massa dela depois que eu higienizasse as minhas mãos como ela higienizou as dela. E ela vai te ensinar também como higienizar nesse processo. Enquanto você tá fazendo, Thaís, Alex, você não tá entendendo o paladar que tá aqui na minha boca. Você higienizou suas mãos? Senão você não vai tocar em nada aqui hoje. Já vou aí roubar já, já. Você não vai não. Thaís, conta uma coisa pra mim. Agora nós estamos aí em novembro, já chegando, festas e tudo mais. O pão de mel hoje, que é essa paixão aí nacional, ele pode decorar as mesas natalinas e fica lindo. Sim, isso. E a gente trabalha além do pão de mel, também os mini chocotones ou chocotones tamanho normal. Mas o panetone você que faz, Thaís? A gente trabalha ele personalizado. A gente faz também. E personaliza. E recheia ele, ele é trufado, não é? Ah, não, gente. Ah, não. Isso é desaforo, minha gente. Isso é desaforo. Agora, Thaís, o que acontece é o seguinte. Enquanto você tá fazendo aí, Alex, você sabia que ela também dá curso do pão de mel, da decoração, do panetone? Ela também dá o curso. Você acredita? Legal, ela faz essa... Ela ensina, né? Ela se doa tudo. Exatamente. Eu, como sou, assim, digamos que um desastre nesse momento... Ela é madame, Thaís. Ela não faz nada, Thaís. Mentira. Ela é madame. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, dou banho em cachorro, eu lavo o quintal. Então, diz uma coisa pra mim. Eu consigo aprender fácil? Com certeza. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, gente, da Doce Cacau, da nossa amiga Thaís, que funciona assim. Poxa, eu quero fazer... Olha isso, Alex, que bacana. Eu quero fazer esse curso. Eu quero aprender porque, além de ser um excelente presente de Natal, um excelente presente, pode vender, ganhar uma graninha, decorar a própria festa. E a Doce Cacau, a nossa amiga Thaís, ela te dá o curso pra você poder fazer isso aí. E é jogo rápido. Quanto tempo eu levo o curso? Normalmente, é no dia mesmo. É cerca de quatro horas a gente faz isso. Quatro horas de curso, a pessoa já tá craque nisso aqui. Sim. Certo. Agora, vem o lado bacana da coisa. Ai, mas eu vou ter que me arrumar. Será que é longe? Será que é distante? Vou ter que tomar condução? Pedir pro maridão levar? Ou coisa parecida? Não. Conta pra gente como é que é o curso que você dá. Eu levo todos os equipamentos, a parte da pasta americana, levo também todos os insumos e faço direto na casa da pessoa. Ou seja, pega você, sua filha, mais duas amigas, que é o mínimo aí de quatro pessoas, é o suficiente quatro pessoas? Sim. Né? Pra mais, não é isso? É. O mínimo de quatro. O essencial seria não muitas pessoas pra poder auxiliar todo mundo. Certo. Mas um mínimo de quatro pessoas. Quatro pessoas aí na sua casa. Digamos que você, sua filha, sua irmã e uma amiga. Certo? Ela vai aí na tua casa te dar esse curso a você e o pessoal que tá contigo. Viu, Thaís? Dá uma base pra gente, por exemplo, as pessoas estão desempregadas, por exemplo, né? Ou estão procurando alguma alternativa pra fazer. É claro que a alimentação é sempre bem-vinda, né? Porque as pessoas acabam comprando. Você tem relatos, assim, de pessoas que começaram a fazer isso? Quanto ganho por mês hoje? Como é que tu fala? Sim, eu vou falar sobre a minha experiência. Tá claro. Ah, enquanto isso eu quero brincar também, porque eu higienizei a mão pra isso. Porque não deixa de ser uma distração, uma brincadeira. É muito legal. Eu comecei a fazer, eu tinha a trabalhar com doces e personalização, eu tinha 15 anos, mais ou menos. Depois disso eu entrei pro mercado de trabalho, trabalhei em empresas. E sempre fazendo as duas coisas, fazendo o doce e também trabalhando em empresa. Aí, mais ou menos, eu tive um bebezinho faz 11 meses e eu acabei saindo da empresa que eu estava. E voltei a trabalhar só com os doces. E hoje, eu ganho em média, mais ou menos, dá pra tirar até dois salários mínimos fazendo só a personalização do doce. Mas trabalhando no seu tempo. Isso, trabalhando no meu tempo. No seu momento, na sua casa. O que ajuda muito também é Facebook, Instagram, as redes sociais, hoje tá em alta. As pessoas encomendam por lá. Isso, você posta, já vem um turbilhão de pessoas já fazendo... Que bacana. Ou seja, ela então tá querendo dizer, Alex, Ai, que coisa mais linda minha árvorezinha aqui. Ela tá querendo dizer, Alex, que ela tira dois mil reais, sossegado, limpo, dentro de casa, curtindo o filhão, relaxando, certo? E isso pode ser até pós o trabalho. Agora, uma pergunta, né, que não pode calar. Quanto tempo você leva nesse trabalho diário que você tira pra chegar aos dois mil meses? Isso não é trabalho, né? É prazer, né? Normalmente, eu faço o mesmo horário que eu faço em uma empresa, em casa, oito horas por dia. Oh, que charme. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, assim, dias que eu não trabalho. Então, se um dia eu faço oito horas... Não, então não é igual. Então não é igual. Não, é. É bem melhor. Só isso, com certeza. Bem mais flexível, de que você não quer, de que você quer acordar mais tarde, que tá chovendo, você acorda. Isso. Se você tiver que mandar um feriado, você não tá preocupado se é feriado, é segunda, vai ser... Não, no entanto, não vai deixar de tirar. Então vamos esclarecer as coisas, vamos esclarecer as coisas. Os dois mil por mês, não vai deixar de tirar. Não. Vai ter que ter um foco. Dois mil pra você não se esforçar tanto. Se você quiser acelerar um pouco mais, você vai trabalhar mais, óbvio, né? Sim, com certeza. Tem relatos de pessoas que chegam até tirar cinco mil... Eu acredito. É só com doces mesmo. Porque o doce é uma coisa, é festa, é uma lembrancinha, é tudo que você pode presentear, você pode estar dando um docinho pra pessoa, né? Correto. Correto. Gente, olha só, tá vendo só que coisa mais linda? Eu fiz algo assim meio inovador, natalino, uma coisa assim meio colorida, saí daquele verde vermelho... Que eu adoro... Você depende do artesanato, você morre de fome, hein? Não morro nada, eu estou inovando, Alex. Eu, senhor amado. Agora eu vou fazer o que eu mais adoro. Que mandura pra isso, pelo amor de Deus. Olha isso. Alex, sabe o que existe? Eu vou colocar no meu docinho. Docinho, sim. É o glitter comestível. Olha que mimo, gente. Olha. Eu vou dar uma boneca pra você brincar de final de semana. Olha aqui, Alex, olha, glitter comestível. Eu vou passar nas pálpebras dos olhos, o que você acha? Se eu chorar, já escorre pros lábios, já era. Meu Deus. Olha que coisa mais linda do mundo. Desculpa, Thaís, viu? A Thaís que é artista. Thaís, eu estou apaixonada. Esse glitter é comestível. É comestível. Olha, pessoal, vocês estão vendo a magia que está virando isso aqui? Olha, em dois segundos eu fiz isso aqui. Olha. É o brilho do Natal. O brilho do Natal. Gente, eu por mim, eu já pego o potinho de glitter aqui e tá em cima do negócio. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Olha, meu amor. A Lília, que é toda atrapalhada, conseguiu fazer isso rapidinho. Imagina você com o curso com a Thaís. Você vai ficar craque. Olha isso. Não é, Lília linda? Fala sério, eu tenho certeza. Que o teu cotoco do pai. Eu tô vendo só, quando ele quer pagar de bebê, ele sabe, sabe, porque é tudo pra conseguir doce. Olha, eu tô apaixonada, Alex. Olha só. Tá aparecendo o telefone da Thaís. Fala se tá bonitinho. Tá aparecendo o telefone da Thaís aí. Isso, meu telefone tá aqui embaixo, pra quem precisar. Esse número aqui encontra a Thaís, encontra o doce cacau, pra fazer esse curso, ganhar dinheiro, presentear os amigos, presentear a família. Sim. Não é isso? Isso mesmo. Então é panetone recheado, bolos. Isso, eu tenho o bolo de pasta americana personalizado pra festa, docinhos pra festa, pães de mel, o chocotone, mini chocotone. Então toda a parte de confeitaria a gente faz pra você presentear e também pra você aprender. Exatamente. E você encontrar onde, como é que é? Pra você poder encontrar onde tem o glitter comestível, que eu confesso que eu tô aprendendo que é isso hoje. Parabéns, Thaís. Muito obrigada. Obrigada. Não tá um mimo, Alex? Olha. Ah, gracinha, viu? Parabéns. Não é, Alex? Olha isso, ficou muito charmoso. Thaís, gratidão, meu amor, por você vir trazer pra nós. Nessa época em que estamos vivendo, é uma fonte de renda, é um apoio às famílias, não é isso, Alex? Você entendeu? Eu tô muito feliz, gratidão, é um presente aí, Natalina, a muitos. Eu que agradeço. Certo? E já sabe aonde encontrar aí a doce cacau, a nossa amiga Thaís, fazer, ganhar dinheiro, presentear e fazer toda a família feliz, decorando também a sua festa. Olha, e aproveitando, vamos chamar outra coisa que é super importante, que o docinho deixa feliz, mas o sorriso é importante, hein? Por isso, sorriso de sucesso, meu querido, Décio Almeida. Olá. Muita gente pergunta, mas doutor, por que a porcelana é tão bem indicada para restaurações, para as antes de contato, para as próteses? Eu digo que a porcelana é um material extremamente biocompatível, um material de grande qualidade e é um material que mais se aproxima da naturalidade ótica, visual dos dentes. A gente dá o nome de mimetismo para esse efeito. É um material que tem grande resistência à abrasão, ou seja, sofre muito pouco desgaste com o passar do tempo e tem uma característica muito importante. Na confecção, lá no laboratório de próteses, ela é queimada num forno computadorizado a quase mil graus Celsius de temperatura, sem presença de atmosfera, ou seja, numa câmara de vácuo. Isso faz com que o material não tenha espaços entre as moléculas, chamados de interstícios, que seriam os espaços que iriam absorver os pigmentos dos alimentos que a gente ingere. E por essa razão, então, as porcelanas não mudam de cor com o tempo, não mancham, não alteram de cor. E isso proporciona, claro, grandes trabalhos e grandes sorrisos. Ainda tem alguma dúvida? Fale com o seu dentista. Consulte o seu cirurgião dentista, que ele sim é o profissional indicado para tirar qualquer dúvida para que você tenha um sorriso de sucesso. Valeu, Décio, mas só que é o seguinte, gente, não deixei a Thaís embora nada, porque se largar, a Lília come tudo sozinha, é esganada. Maravilhoso, estou apaixonada. Não, não, não. Ai, ai, né? Não, 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 não. Corta, corta. Ninguém do peixe, você vai apanhar. Não mexe no que é meu, esse era meu, né? Goiça. Esse era meu. Vou usar no seu copo e você vai apanhar por mexer no meu negócio. Olha que delícia. Olha! Um abraço até a próxima. Apaixonada. Um beijo. Você assistiu Programa Entre Nós Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro Seja diferente, seja exclusivo Técio Almeida Dental Atelier e Ricardo Proto Cirurgia Plástica Dental Atelier